A Casa da Mosca Fosca Era uma vez uma mosca fosca que vivia num bosque distante, farta de zunir, de dar voltas sem parar, decidiu fazer uma casa para morar. Podia dormir na cama e ficar muito quentinha, podia receber amigos e preparar doces na cozinha. E a Mosca Fosca pôs-se a trabalhar, erguendo uma casa num lindo lugar. Para o seu lar inaugurar sem demora, preparou um belo bolo de amora. O seu aroma espalhou-se pelo bosque afora, arranjou sete assentos e para a mesa sete pratos. Não cabia nem mais um. Pouco tempo passado, bateu à porta o escarabalho. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca faz uma festa para inaugurar. Este, que é o meu novo lar. E tu, quem és? Eu sou o escarabalho carcalho, aquele que tem o nariz vermelho. Que bom cheiro. Posso entrar? Claro que sim. És o primeiro a chegar. E muito contentes os dois, decidiram merendar. Mas, quando iam começar, passou por ali o morcego, viu a casa, cheirou-lhe a bolo e bateu à porta. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca e o escarabalho carcalho. E tu, quem és? Eu sou o morcego ralego, que gosta da noite para ter sossego. Ai, que fome. Posso entrar? Claro que sim. És o segundo a chegar. E muito contentes os três, decidiram merendar. Mas, antes da primeira dentada, passou por ali o sapo. O cheiro fez-lhe crescer água na boca. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca, o escarabalho carcalho e o morcego ralego. E tu, quem és? Eu sou o sapo larapo, com laçarota de trapo. Ai, que bem cheira. Posso entrar? Claro que sim. És o terceiro a chegar. E muito contentes os quatro, decidiram merendar. Mas, quando iam começar, passou pelo bosque a coruja. Viu a festa e aproximou-se. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca, o escarabalho carcalho, o morcego ralego e o sapo larapo. E tu, quem és? Eu sou a coruja rabuja, a que limpa e nunca suja. Boa festa. Posso entrar? Claro que sim. És a quarta a chegar. E muito contentes os cinco, decidiram merendar. Mas, quando iam começar, passou por ali a raposa. O cheiro fez-lhe crescer água na boca e animou-se a entrar. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca, o escarabalho carcalho, o morcego ralego, o sapo larapo e a coruja rabuja. E tu, quem és? Eu sou a raposa tramosa, sou muito esperta e muito golosa. Ai, que bolo apetitoso. Posso entrar? Claro que sim. És a quinta a chegar. E muito contentes os seis, decidiram merendar. Mas, quando iam provar o bolo, passou por ali o lobo. O cheiro fez-lhe crescer água na boca e bateu-a à porta. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca, o escarabalho carcalho, o morcego ralego, o sapo larapo, a coruja rabuja e a raposa tramosa. E tu, quem és? Eu sou o lobo rebobo, mais narigudo à face do globo. Ai, que bolo tão bem feito. Posso entrar? Claro que sim. És o sexto a chegar. E muito contentes os sete, decidiram merendar. Quando por fim iam provar o bolo, apareceu por ali o urso. Tinha estado toda a tarde à procura de amoras. Sem encontrar nenhuma, viu a casa, ouviu a festa e pensou. Por que não me convidaram? E bateu-a à porta. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca, o escarabalho carcalho, o morcego ralego, o sapo larapo, a coruja rabuja, a raposa tramosa e o lobo rebobo. E tu, quem és? Eu sou o urso lambeiro, o mais goloso do mundo inteiro. E este rico bolo de amora, vou comê-lo todo agora. Vitória, vitória, e acabou-se a história. Pózinhos de perlim-plim-plim, e a história chegou ao fim.